Eu quero saber que bagaceira é essa de vocês, que confusão é essa? Gritaria aí. Querendo matar, esse filho da peste querendo matar a cobra. Filho da cheste querendo matar a cobra. Aí eu vou deixar a cobra. Agora a bichinha, a bichinha mohando aqui. Olha galera. Ela se espantou com a mangueira jogando água nela. Aí vai ele, parte de lá para cá. Puxa a faca para frente, parte de lá para cá para matar. Não, eu não ia matar essa peste não, eu ia fazer isso. Filho da peste desse, tudo que ele pega agora querendo matar, não pode dizer bom a cobra. Eu fiz o que? Filho da cheste. Filho da cheste, não pode ver mais uma cobra que ela querendo matar. Vem ver ela bebendo água, rapidão. Filma aqui ela bebendo água, na folha. Vai rápido, rápido. Olha ela bebendo água. Chama no zoom a cabeça dela para mostrar ela bebendo água. Oh, isso. Olha lá, oh. Não, ela já bebeu para mais dois litros d'água. Olha isso. A bichinha morrendo de sede, cara. Olha, olha, olha lá, olha. Galera, é o seguinte. O que que está acontecendo aqui? Eu vou pegar um pouquinho de água só para ver. Espera aí, rapidinho. Espera aí. Então está aqui água nas plantas. Aí a cobrinha saiu dali de baixo. Foi assim? Foi. Ela estava ali de baixo, aquela moita ali. Aí eu joguei a água com a mangueira para lá. Eu vi na hora que ela... Saiu correndo. Saiu correndo de lá para cá. Dentro das plantas. Dentro das plantas. Dentro das plantas ali. Hã? Aí... Aí eu vi, eu digo, olha. Vamos ver uma cobrinha aqui. Quando eu falei que estava sentado ali. Aí se levantou de lá para cá. Foi logo com a faca para frente. E não, cala a boca. Deixa ela ir. Que eu quero fazer. Eu ia fazer quatro dela. Ia fazer quatro cobras. Tu ia fazer quatro cobras? Eu ia fazer quatro. Porque no destino que ela vinha aqui. Se ela não tivesse passado ligeiro. Ela ia pegar meu carro aí. O que? Ela ia pegar. Ela ia perder meu carro. Ah, Jesus. Ah, Jesus é uma porra. Agora lascou o mental. Dá a volta ali para nós filmar essa história de ti. Não. Vai. Espera aí. Tom viu a cobra ali. Ela saiu dali para cá. E tu... Falou que ela ia morder teu carro. Eu estava sentado ali. Se ela saiu de lá e correu para cá. Qual era o destino dela? Vim para o lado do meu carro. Aí ela ia morder ele. E aí? Aí eu ia rolar ela no meio. Ia fazer quatro cobras. Ou cinco cobras dela. E por que que ela ia morder teu carro? Ah, eu sei lá. Aquela suspeita aí só faz o cobras perto. Ele agora vai passar para cima do meu primeiro. Não. Agora só ela do meio. Agora uma cobrinha verde. É. Uma cobrinha verde. É. E ela não tem boca. Não tem dentro, né? Tem boca. Agora lascou. Homem. Está vendo Zazu? Você está vendo como que é? Esse fela da puta aqui? Fela da puta uma porra. Deixa eu pegar aqui. Olha. Se cair no meu poder ela se desgraça. Por que? Que eu rolo ela. Oh. Oh, oh. Opa. Deixa eu até botar ela ali para trás. Vai dar do meio para mim. Não errou no meio. Entregar arara. Entregar arara aí. Entregar arara. Que entregar arara rapaz? Vai botar aí. Vou botar aqui. Não. Não bota essa porra aí não. É perto do meu carro não. Por que? Oxe. Ela entra para dentro aí. Vai se esconder aí dentro da lona aí. Vai fazer ponto de apoio para ela aí. E se eu pegar ela ela se lasca, né? Oh. Falei isso. Cobrinha verde. Essa daqui. Ah, que cobra verde. Essa daí é a pior que tem. Quer ver toda a vida em uma madroça. Como que é? É a pior que tem. Quer ver toda a vida em uma madroça. Oxe. E é isso aí. Não, é isso aí. Não, é isso aí. Não para perder o medo. Não para perder o medo. É. Vem para cá. Vem para cá. Meu Deus, eu não estou orando. Vem para cá. Oxe. Vou botar ela lá para o outro lado. Porque esse bicho é mal conduta. Se deixar ela aí, ela se desgraça. Então, vá para lá. Vá. Essa não é aquela perigosa não. Tem uma verde que é mais perigosa. Mas essa aqui é mais. É. Vá para lá. Vá. Olha. Só quer vir para cá. É porque ela está com selho. É. Ela não matou a selho não. E foi porque ela bebeu dois litros d'água. Dois litros d'água, Tonho? Dois litros d'água ela bebeu aqui. Tu está aprendendo com o que essas coisas? Não, aprendendo não. Eu estou dizendo a você que eu vi que eu enchei. Essa poça aqui ficou cheia. E eu fiz a base mais ou menos de dois litros. E quando eu olhei já estava seco. Não tinha mais água. Fala ali para o povo. Não, eu estou dizendo. Eu estou falando a verdade. Essa poça aí estava cheia aí. E por a base que eu fiz é dois litros. Onde é que cabe dois litros d'água em uma cobra dessa? Onde é que cabe aqui? Tu não está vendo o comprimento dessa cobra não. Onde é? Tu não está vendo o comprimento dela? A cobra tem mais de três palmas. É porque ela está enrolada. Mas deixa ela se esticar. Dessa finurinha? Onde é que cabe dois litros d'água aqui? Não cabe... E finura vai... E finura quer dizer o que? Que eu sou fino e eu bebo dois, três litros. Mas tu quer comparar o teu tamanho com o tamanho dessa cobra? Olha lá onde ela já foi embora. Olha lá, onde ela está indo ali, olha. Vai Felipe, que tu se defendeu agora dessa vez. Tu vem aqui para meu carro, tu vai se lascar. E ela ia fazer o que no teu carro? O que mais está? Ela morde. Ela morde e ela pode caçar um canto aí e se esconder. Ah. Na hora que eu entrar ela bate. Aí, olha aí. Homem. Aí ela ia morder o teu carro? Vai. E eu confio. Ela logo ela vê o carro preto. E o que que tem a ver? Oxe, mas está. Aí, aí ela estranha quase nada. Bate. E se ela mordesse o teu carro ia acontecer o que então? Nada, nada. Eu sei lá. Oxe. Não. Não dá certo não. Vira só que quer falar. Eu não sei o que falar de um cara desse não. Não. Eu sei. Eu ia fazer quatro cobras dela. Para quê? Para quê? Aí ela ia escapar e pronto. Era quatro. Se não escapar, todo mundo enfia o papo. Era. Quando é que tu vai aprender, tio? Não. Aprender o quê? Que não precisa matar esses vinte aqui. Ah, não. Ah, ah. Tanto perto. Tanto lá no serrote, fica para lá. Agora vim de lá para aqui. E o que é que vem buscar? Que eu não preciso visitar. Não estou doendo. Ela não sabe de nada. Para fazer uma visita, para me dizer para conversar. Aí ela veio para fazer o mal. Mas ela é esperança, que ela é verde. É verde. Rapaz, então você bota ela para dormir mais você. Ou entra, aí ela entra para dentro da sua moto. Aí dá para você. Não, não é isso daí. Meu Deus do céu. Quando é que tu vai aprender, cara? Não. Cobra, cobra. Eu vou lhe dizer a você. Cobra. Ah, fala. Cobra, mas eu... Boa, sabe como é? No pau. Aí eu sei que ela... Porque ela... Eu desmaio... Eu desmaio logo ela. Ou na faca, porque eu... Faço nenhuma só... Numa dessas daí, eu fazia quatro assim. Oh, Tiringa. Qual a tua idade? Quantos anos tu tem? Sessenta e... Bota por... Sessenta e... Sessenta e sete. Sei lá. Sessenta e sete, tu não sabe não? Sei lá. Estou com menos. Ah, quem se lasca não é uma pesca. Não, eu falei que estou com menos. Menos idade que você. Menos anos que você. Não tem nada a ver com isso. Não, independente que você tenha nada a ver. Agora vamos parar com esse negócio. Acabar com esse negócio aqui de tudo que vem querer matar. Não, eu não... E qual é o bicho que eu mato aqui? A não ser cobra. E para que matar a cobra? Eu vou conservar a cobra para que? Para conservar a cobra porque ela come os outros bichos que é insetos, que é rato, ela come. Ah, eu vou... O que é rato é o mato, eu jogo no mato. Pronto. Espanto ele dentro de casa, ele vai embora. Ele sabe muito bem procurar o cerrota. Agora cobra, eu duvido ela sair. Eu duvido ela sair. Eu... Tantas eu pego aqui. O meu lasco com ela viu. E se eu pegar, olha. Se eu pegar encostado nesse carro aqui. Não tomar encrença daí, eu ia fazer quatro assim. Ó Tirito, mas nós não já combinado. Eu não tenho nada com combinado não. Então você não é homem de palavra. Palavra com a gente para cá não. Não tem nada de palavra. Não tem nada de palavra. Não foi combinado que não mata. Não tem nada aqui. Mas eu ia matar lá no mato, eu não gosto. Se vier na estrada e ela passar para as pessoas, vá-se embora. Agora, vim de lá para aqui. O que é que elas vêm buscar aqui? Aí está com... Está com lá dentro da moeda. Faz para o meu claro. Essas porra aqui. Hã? A Diabel Caixara ali não deixa um. Não, mas aqui é outra coisa. Essa mexiga com um bico desse tamanho não precisa nem para começo. Ô Tânio, o que é que a gente faz com uma figura dessa, hein Tânio? Isso aí não tem jeito não. Isso aí. Só tem jeito, hein. Quando morrer. Somente. Isso é quando... Isso é quando vai ter jeito. Pronto. Eu morri. Ela pegar vida e ela se atacar. Ela vai querer matar. Poxa, não. Agora eu vou conservar, eu vou mesmo conservar a cobra. Você concede. Faz um criatório de cobra que ela está tomando muito dinheiro o resultado. Não. E... Você vai se arrombar. Não que eu sou acostumado a pegar aí e eu nunca morri. É, não. Não vai pegando, não vai pegando. Fala nisso aqui. Pegar uma raia da peste dessa. Tome com a cobra que vem. Mas ela na puta diz. Uma raia da cheste dessa. Ai, fila da puta. Tome com a cobra que vem e nós vamos matar. Vamos matar. Tome com a cobra. E eu peguei aí e ele viu ela morder e eu nunca morrido. Por que eu nunca morrido? Eu estou vivo. Mas você está secando. Tô? Você está secando. Não, eu não estou secando. Não, eu estou secando. Você... Ele diz que é você. Eu estou secando. Se você não tomar um melhoral, você vai se roubando e você vai ficar secando assim parecendo um gafanhoso. Errou. Viu? Vou. Galera, é o seguinte. Vamos parar esse vídeo por aqui. Porque a discussão aqui vai longe. Porque esse ali é igual uma mula ruim. Não tem jeito. Não adianta falar nada. Aí eu acabo explicando e ele... Não. Eu não quero não. Não explica só ele. Não explica não. Eu não quero não. Eu nunca vi uma cobra matar ninguém especiado. Não? Apoio você vai. Você vai. Nunca vi. Estou com cinquenta e nove anos. Você não tem cinquenta e nove não. É porque... Eu estou contando de dia à noite. Ah, tá. Dobrado. Dobrado, é. Não, eu não... Boto logo... Uma idade que é uma de ver que eu não vou... Não estou mentindo dizendo que sou novinho sem ser, né. Certo. Eu conto logo de dia à noite. E eu nunca vi uma cobra morre estiziada, do amor de Deus, uma cobra. Não, mas tem cobra que mata. Galera, é o seguinte. Mais estiziado não. A mata acaba com o corpo normal. Mais estiziado que ele está falando aí com o cafanhoto. Estiziado é seco assim? Sim. O que ele está dizendo aí? É assim. E ele só fica só um com o outro. Um pouco na cabeça. E o dente rei. Dizem. Parecia no cafanhoto, tá ligado. Mas não, você vai ver esse é o resultado. Que coisa. Quando passar por essa situação, Meus pratos aqui não foram não. Bota para arranjar logo uma frata para você comer. Eu não vou comer misturado não, porque você não pega, o exercício é que não pega mesmo. Vai botar, vai deixar ela morder você, quando você estiver querendo se levantar e saindo da carreira, não pode ser nada. Aí você vai estirar no partido. Eu não sei o que é. Galera, é o seguinte. Mete o dele e bota para arrombar. Não adianta não. Ali a casa perdida. Valeu!